Bem vindo a mais uma marca registrada, o Super Bowl marcou mais uma vez o maior e mais caro momento publicitário do ano. 30 segundos por quase 4 milhões de dólares foi o preço que as marcas pagaram, mas que garantem que vale o investimento. Por que o Turbo? Confira-nos, é só melhor estar em frente. O Sonata Turbo, de Hyundai. 4 milhões de dólares por 30 segundos de antena. O evento desportivo mais mediático dos Estados Unidos é também o momento mais caro do mundo para a publicidade em televisão. Nos últimos anos, além do ponto alto que é a televisão, as marcas têm se preparado para este evento ocupando outros meios igualmente poderosos como as redes sociais. Advertisers are finally getting smart to the fact that you don't just watch a game and watch a game. You watch a game with a device, if not more. You know, if people are sitting on their couch at home, they might have their laptop, their iPad, their cell phone, multiple devices. So it's called second screen, in a lot of cases, third screen. So advertisers are tying into that. Coca-Cola, for instance, is allowing you to choose the ending of the ad. A Doritos é outro grande exemplo que há anos deixa aos consumidores a opção de escolher qual o seu anúncio favorito para o Super Bowl. Música Todas as grandes marcas querem marcar presença nos intervalos do Super Bowl e garantem que o que pagam reflete-se no negócio. A Super Bowl foi uma grande parte de gerar o momentum que nos permitiu triplar, em 3 anos consecutivamente, triplar, double digitais, que nos resultou em diminuir o tamanho do nosso negócio nos últimos 3 anos. Todas as marcas acabam por ganhar com uma aposta no Super Bowl, por mais pequena que seja. Já das equipas da Liga de Futebol americano, saiu o vencedor à Baltimore Ravens, que venceu o San Francisco 49ers por 34-31. Para comentar o tema de hoje, conto mais uma vez com Pedro Dionísio, professor de marketing do Iskuté e também comentadores habitual do Marca Registada. Olá, professores. Olá. Este Super Bowl foi diferente para as marcas este ano? Ou não? Temos mais marcas, menos marcas? Este Super Bowl continuou, na senda dos anteriores, ser o grande acontecimento desportivo do ano nos Estados Unidos, ser um grande momento. E com a particularidade em relação ao marketing, nós temos aqui 3 espetáculos no Super Bowl. Temos o espetáculo das equipas, temos o espetáculo dos artistas que são convidados para tocar e cantar em termos de intervalo e temos o terceiro espetáculo, que é o espetáculo dos filmes publicitários. Ou seja, ao contrário de outros e grandes eventos em que as pessoas, quando chegam ao intervalo, desligam, aqui os intervalos também são esperados com a expectativa do tipo de anúncios e do espetáculo dos anúncios. Porque as pessoas também sabem que as marcas investem particularmente neste momento, que há uma série de grandes filmes que são feitos especialmente para este momento, que há também uma outra tendência já desde há uns anos a esta parte, nomeadamente uma empresa, uma marca como a Doritos, de Consumer Generated Marketing, portanto isto é participação do consumidor na decisão de qual é que é o anúncio que vai ser escolhido e que vai ser passado e portanto com a intervenção dos próprios consumidores. E portanto tudo isto são aspectos que estão a alavancar o grande espetáculo do futebol americano neste caso. E já agora permito-me também que, conto aqui uma experiência que tive aqui há uns meses atrás, eu estive no verão, em agosto nos Estados Unidos e assistia a um jogo pré-época entre duas universidades. portanto não é o campeonato profissional, é o campeonato universitário. A verdade é que estavam 70 e poucas mil pessoas no estádio, completamente cheio, e duas universidades, duas cidades que estavam a 300 quilómetros mais ou menos da cidade onde eu estava, que era a Atlanta. E apesar disso, cidades que albergam essas universidades, uma de 20 e tal mil pessoas, outra da volta de 40 mil pessoas, portanto não eram cidades grandes, mas a verdade é que há uma grande cultura de ver estes esportes e os antigos alunos vêm todos os anos e portanto é estes momentos, portanto são momentos de grande confraternização e portanto um estádio completamente cheio, com o público a vibrar e para um jogo, digamos, o primeiro jogo da época, mas ainda não faz parte do campeonato e no campeonato universitário. Naturalmente, quando estamos a falar do campeonato profissional e quando estamos a falar do grande jogo final, todas as atenções se concentram. Claro, concentram-se no jogo e concentram-se também na publicidade. Esta cultura da publicidade tem sido uma aposta já há alguns anos. Seria possível realizar esta cultura ou pelo menos transportá-la, obviamente não com esta dimensão, porque estamos a falar dos Estados Unidos, mas para uma Champions League, por exemplo. Quer dizer, ser possível é, mas é preciso, demora algum tempo e é necessário conjugar aqui diferentes boas vontades, isto é, é preciso que as próprias marcas tenham, e não pode ser só uma, várias, que tenham este propósito e que se lance de alguma forma uma competição, uma segunda competição do melhor anúncio, que é aquilo que acontece, portanto, haver uma segunda competição e essa competição que envolva também os espectadores, de forma a conseguir captar mais atenção. Este valor, quase 4 milhões, é um valor bastante elevado. Sim. Está supervalorizado, é um valor justo. As marcas, pelo que vimos, acham que isto é um valor que compensa. Eu acho que a questão do valor depende sempre do mercado em termos de oferta e procura. A verdade é que nós temos muitas marcas a apostar e, portanto, significa que certamente que o valor poderá compensar por este momento. Também não é só este momento, é porque há todo o antes e o depois que envolve este momento, ou seja, antes sabe-se que as marcas vão estar presentes e depois também se sabe o que é que elas fizeram, há todo um buzz à volta delas e, inclusive, há dados, este é um aspecto importante hoje com as redes sociais, 75% dos anúncios faziam um apelo, uma passagem para as redes sociais, enquanto quando passaram eram 68, passaram de 68 para 75, portanto há um crescimento em relação a isso e está comprovado que há um claro aumento de idas aos sites, às páginas do Facebook, das marcas, etc. Portanto, há aqui um crescimento em termos de redes sociais ao longo, não só no dia, mas ao longo de uma semana. Claro, que valoriza também este investimento. Exatamente. Falamos também aqui disso da peça, as redes sociais deste ano tiveram um forte impacto, o Twitter também teve um forte impacto e as pessoas que estão em casa, não aquelas que vão ao estádio, mas as que estão em casa, se calhar têm os três ecrãs, o ecrã do computador, o ecrã do telemóvel, o ecrã da televisão, portanto têm múltiplos ecrãs para ver de formas diversas o jogo e toda a sua envolvência. É verdade, e o Twitter como é um meio mais instantâneo, funciona melhor, enfim, de acordo com os vários especialistas, notou-se uma quebra em relação ao Facebook e uma crescima em relação ao Twitter, pelo facto de serem mensagens mais rápidas e, portanto, poder permitir aqui uma troca mais rápida e mais em cima. Algumas marcas, como já falámos também aqui da Doritos, esta escolha que a Doritos deu aos consumidores, e já o faz há alguns anos, de colocar alguns anúncios, a votação no site para que os consumidores possam optar por aquele que mais gostam e também o caso deste ano da Coca-Cola, que deu várias opções de final para que fosse o consumidor a escolher qual era o final do spot que queria. Cria aqui também uma empatia com o consumidor, não é? Cria, cria para já um envolvimento do consumidor, uma atenção e a tal empatia porque as pessoas sentem que fazem parte da escolha e, portanto, é o seu filme, é o filme que eles criaram. E, portanto, o grau de apropriação é claramente maior e, portanto, esta questão de envolvimento das pessoas é um ponto importante e, num mundo muito mais interativo que é este dos mídias com as redes sociais, este aspecto é fundamental e as marcas estão claramente aí nesse sentido. Como falávamos também aqui na peça, uma publicitória que dizia que esta interação criava uma menor sensação de engano por parte do consumidor, ou seja, o consumidor via a publicidade por prazer de ser um spot publicitário e não se sentia que aquela marca estava, de alguma forma, a usar alguma estratégia de marketing para persuadir o consumidor. Isso também pode acontecer, pode ser benéfico, de alguma forma, nesta relação consumidor-marca? Sim, até há marcas que vão mais longe, que propõem aos próprios consumidores que sejam eles a construir os filmes e, portanto, preferem perderem em qualidade de realização e ganharem em autenticidade e ganharem em ser uma linguagem mais próxima do cidadão do dia-a-dia com meios bastante menores, portanto, todo o caminho que está a ser feito vai muito nesse sentido, que é o sentido de fazer, colocar o consumidor no centro da decisão, podendo ele tomar as opções que acha mais convenientes. Qual é que é o maior benefício para uma marca de estar presente no Super Bowl? É o grande momento, não é? É o grande momento dos Estados Unidos e acaba por ser um grande momento falado em todo o mundo. Sim, quer dizer, é um momento dos Estados Unidos, é um momento de falar todo o mundo, vão a ver, muitas vezes não é a notoriedade em si, porque estas marcas têm enorme notoriedade. Tem a ver, sobretudo, com a conquista de associações positivas, associações positivas neste caso é um grande momento, é um grande momento espetáculo, é um momento único e, portanto, querem passar exatamente esta mensagem, são marcas espetaculares, são marcas únicas, são marcas de referência, são marcas que estão em primeiro lugar e, portanto, é este tipo de associações que as marcas conseguem ao Estados Unidos Super Bowl. Professor, tem um spot favorito deste 2013? Tenho, achei-me muito a piada àquele spot do Tide, em que um adepto tinha uma camisola com uma mancha e a mancha tinha, enfim, mais ou menos a cara do seu ídolo, pronto, e depois passa-se aquilo que se passa muitas vezes também nas próprias casas dos portugueses. A mulher era da equipa contrária e pôs a camisola a lavar e, portanto, lá se foi o sonho de ele ter o seu ídolo na camisola, foi lavado porque ela achou que a camisola estava suja, ainda por cima suja da forma como estava, portanto, isto é, enfim, há alguma piada em relação a... Um paralismo interessante e feito especialmente para o evento. E feito especialmente para o evento, sim. Professores, muito obrigada por estes comentários neste programa especial sobre o Super Bowl. Marca registrada fica por aqui e nós regressamos. Regresse também.